Tudo pronto! Você segue acompanhando a nossa transmissão ao vivo direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, 750 no Coração de São Paulo, às 21h29min desta noite de terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Vamos então aos sorteios desta noite. Mega Sena, Kina, Dia de Sorte, Time Mania e Loto Fácil, começando com a Mega Sena Concurso 2623, hoje com o prêmio principal de R$ 2.381.554,50. O Globo Nº 1 foi preparado, abastecido com as 60 bolas numeradas de 01 a 60. Sortearemos as seis dezenas da Mega Sena, lembrando que você ganha o prêmio acertando 4, 5 ou 6 números. E aí, podemos começar? Tudo pronto? Fique de olho na sua aposta e boa sorte! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 60 bolas numeradas de 01 a 60. Está começando o sorteio da Mega Sena. A partir de hoje, três sorteios da Mega Sena por semana. Bola laranja, 59. Laranja, 59. Os sorteios da Mega Sena agora ocorrem às terças, quintas e sábados. Bola azul, número 35. Azul, 35. E aí, está com sorte, está marcando. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias Caixas, já pensou? Bola azul, número 15. Azul, 15. Ainda faltam dois números. Bola branca, número 20. Branca, 20. E agora, o sexto e último número do sorteio da Mega Sena. Bola preta, 37. Preta, 37. As seis dezenas sorteadas no concurso 2.623 da Mega Sena foram 59, 35, 10, 15, 20 e 37. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Vamos direto ao próximo sorteio. Chegou a hora da quina, concurso 6.222, hoje com o prêmio principal de R$ 6.278.433,22. Como sempre, vamos mostrar. Aí o suporte em cima do globo número 2, preparado, abastecido com as 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Serão sorteados as cinco dezenas da quina. Vamos lá? Tudo pronto? Boa sorte para você. Bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. Na quina você ganha prêmio acertando dois, três, quatro ou cinco números. Bola branca, número 20. Branca, 20. O globo segue girando. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Você ganha a partir de dois acertos na quina. Bola branca, 40. Branca número 40. Na sequência da quina tem dia de sorte. Fez sua aposta? Boa sorte para você. Bola vermelha, 31. Vermelha, número 31. Ainda faltam dois números. Estamos na torcida. O globo girando, você chamando. Mais um número na tela. Bola laranja, 29. Laranja, número 29. E pode ser agora. O prêmio está acumulado. Pode sair para você. O quinto e último número da quina. Bola laranja, 79. Laranja, número 79. As cinco dezenas sorteadas foram 20, 40, 31, 29 e 79. Confirmam as cinco dezenas sorteadas na quina. Auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Validado. E chegou a hora do último sorteio desta terça-feira. Chegou a hora da Loto Fácil Concurso 2.896. Hoje com o prêmio estimado em 4 milhões de reais. Já pensou? Vamos então mostrar o suporte em cima do globo número 6. Abastecido com as 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sortearemos 15 números. Você ganha prêmio acertando de 11 a 15 números na Loto Fácil. Fácil de jogar, fácil de ganhar. O sorteio vai começar. Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado embaralhando. 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil começando. O primeiro número na tela. Bola cinza número 08. E aí, está marcando boa sorte. Bola preta 07. Preta número 07. São muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola verde 23. Verde número 23. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Kina, do Dia de Sorte, da Timi Mania. E agora, você conferindo o Loto Fácil. Bola marrom 24. Marrom número 24. Calma. Você ainda tem chances. Bola cinza 18. Cinza número 18. Foram sorteados os 5 números. Faltam 10. Você ainda tem chances. Bola verde número 13. Verde 13. E aí, está marcando. O prêmio está acumulado. Pode sair para você hoje. Boa sorte. Bola laranja 09. Laranja 09. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, a partir das 8 da noite. Bola branca número 20. Branca 20. E vem aí o concurso especial da Loto Fácil da Independência. As vendas paralelas continuam. Faça a sua aposta e boa sorte. Bola amarela 02. Amarela 02. O globo girando. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha 01. Vermelha 01. Já foram sorteados os 10 números. Faltam 5. Bola preta 17. Preta número 17. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola rosa 16. Rosa número 16. Ainda faltam 3 números. Loterias Caixa. Já pensou? Bola azul 05. Azul número 05. Você de olho em cada detalhe. Por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola azul número 15. Azul 15. E pode ser agora, hein? A emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola vermelha 11. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.896 da Loto Fácil. Confira comigo. Os números sorteados foram 08, 07, 23, 24, 18, 13, 09, 20, 02, 01, 17, 16, 05, 15 e 11. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Esses foram os sorteios desta terça-feira. Vamos então aos procedimentos finais.